Sobreviver vai garantir remobilização 15, 16 anos por aí Pode pegar a caixa aqui ou não? Cara, sabe o que me deixa triste? Eu queria todo mundo que parasse um momento Danilo Cruz 006 Pergunta, como é Bola gato em inglês? Meu Deus do céu Ele não sabe nem fazer a pergunta Danilão, eu vou lhe perguntar Pergunta não, eu vou lhe corrigir Você fala, peixe, bola, gato Aí você pergunta, como é Peixe, bola, gato em inglês? Beleza? Na próxima você pergunta Olha, tá vindo muito homem puta ali atrás, Fábio Show? Tá vindo gente brava, vambora Vambora, cadê? Beleza? Pergunta o negócio direito Quer fazer o bait? Faça essa peixe direito Jesus amado O peixe é por conta do fish Fish, entendeu? Aí fica parecendo o que o cara fez um boquete Fish, boquete Seu companheiro de equipe tá acabado